Atenção, top ofertas, Magalu, produtos em até 10 vezes sem juros. Galaxy A14, 99,90 sem juros mensais. Smart TV 554K TCL, 249,90 sem juros por mês. Galaxy A34, 169,90 sem juros mensais. Lavadora Brastemp 12kg, 199,90 sem juros por mês. Sofá, retrátil e reclinável, 99,90 sem juros mensais. Airfryer grande, 34,90 sem juros por mês. Corra pra loja e aproveite. Buscar no Magalu, tem no Magalu. Corra pra loja e aproveite.